Valmizinho Nunes e Banda Forró Marcante Valmizinho Nunes e Banda Forró Marcante Valmizinho Nunes e Banda Forró Marcante Mas encontrei Ela estava com o outro Iria se casar E os olhos de Hilary Não quiseram mais me olhar E os olhos de Hilary Não quiseram mais me olhar Por isso amigo Não me ignori E nem me peça Pra eu parar de beber Pois ah, Larisse Eu amo você Pois ah, Larisse Larisse Eu amo você Valmesino E banda forró bacante Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Pensando tirar essa dor Do meu coração Meus olhos de Larisse Me olhando Naquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar Minus olhos de Larisse Milagres mais rolar Minus olhos de Larisse Milagres mais rolar Passei muito tempo Passei muito tempo distante Mas quando voltei Larisse me esperando Jamais encontrei Ela estava com o outro Iria se casar E os olhos de Larisse Não quiseram mais me olhar E os olhos de Larisse Não quiseram mais me olhar Por isso amigo Não me ignori E nem me peça Pra eu parar de beber Pois a Larisse Eu amo você Pois a Larisse Larisse Eu amo você Eu amo você Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com marcas vermelhas Vai me abandonar Um batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixar de chamar Mulher ciumenta Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com marcas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com marcas vermelhas Vai me abandonar Valmizinho Valmizinho Lunes E vanda Pó Pó Amarcante Um batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixar de chamar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com marcas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com marcas vermelhas Vai me abandonar Valmizinho Lunes Valmizinho Lunes E banda Pó Amarcante Meu parceiro de grande Pra você, meu velho Vamos encher os canetas Vamos informática Meu parceiro Antônio Longe dos seus braços Me pergunto O que posso fazer Pra sair de vez Dessa saudade E tentar te esquecer Sinto que a distância Sinto que a distância Só castiga E machuca o coração Mas se um dia resolver Mais um dia resolver voltar Meu endereço é o bar Nas ruas da solidão Mais um dia resolver voltar Meu endereço é o bar Nas ruas da solidão Nos bares da vida Vou tentando te encontrar Afogando as mágoas Bebendo pra não lembrar De todas as ruas De amor que você fez Pra depois me machucar Se acaso eu estiver dormindo Não me chame Só peço que eu vejo O estado que ficou Um pouco sofrido De um homem apaixonado Que você abandonou Ação de família Organização Do parceiro Valdinho Valnizinho Nunes E banda Forró Amagante Sinto que a distância Só castiga E machuca o coração Mas se um dia resolver voltar Meu endereço é o bar Nas ruas da solidão Mas se um dia resolver voltar Meu endereço é o bar Nas ruas da solidão Nos bares da vida Vou tentando te encontrar Afogando as mágoas Bebendo pra não lembrar De todas as ruas De amor que você fez Pra depois me machucar Se acaso eu estiver dormindo Não me chame Só peço que eu vejo Só peço que eu vejo O estado que ficou Um pouco sofrido De um homem apaixonado De um homem apaixonado Que você abandonou Nos bares da solidão Nos bares da solidão Nos bares da vida Vá um homem apaixonado E banda Forró Amagante Manda com os especial Pelo mundo vou seguir Aqui pra frente Seu caminho está livre Mais outro rumo Eu preciso contigo Maldito casamento Desse jeito eu não quero nunca mais Você tirou a liberdade de um homem Destruiu o sonho de um rapaz Maldito casamento Desse jeito eu não quero Nunca mais Você tirou a liberdade de um homem Destruiu o sonho de um rapaz Valmizinho Muniz E banda porra marcante Armazém Mangueira Meu parceiro Valmizinho Mangueira Valeu meu irmão Posso emprestar o Romildo Desse jeito eu te amo Que construí-me Foi um fruto de um trabalho meu e seu Não pertence nem a mim nem a você Quem afinal nosso grande amor morreu Vamos deixar tudo em nome de nossos filhos Para aqueles que estão parados Daqui pra frente Seu caminho está livre De hoje em diante nós seremos mais casados Maldito casamento Desse jeito eu não quero nunca mais Você tirou a liberdade de um homem Destruiu-me do sonho de um rapaz Maldito casamento Desse jeito eu não quero nunca mais Você tirou a liberdade de um homem Destruiu-me do sonho de um rapaz Valmizinho Nunes E Banda Forra Marquente Música Tava na mesa de um bar Eu tava tentando te esquecer Em uma onda forte Eu me lembrei você Meu coração tá partido Eu tô bebendo, eu juro Madrugada calada e fria Mas a noite e dia Eu não tenho mais alegria Oh Ju Traga a cerveja que eu quero beber Tem uma pessoa que eu quero esquecer Uma pessoa que não pertence ao meu mundo Oh Ju Trago a das caixas que eu vou empregar Por essa pessoa não quero me apaixonar Outra vez Outra vez Valmizinho Nunes E Banda Forra Marquente Tava na mesa de um bar Eu tava tentando te esquecer Tem uma onda forte Eu me lembrei você Meu coração tá partido Eu tô bebendo, eu juro Madrugada calada e fria Passa noite e dia, eu não tenho mais alegria Oi Ju, traga a cerveja que eu quero beber Tem uma pessoa que eu quero esquecer Uma pessoa que não pertence ao meu mundo Oi Ju, trago a das caixas que eu vou embriagar Por essa pessoa eu não quero me apaixonar Outra vez, outra vez Baulizinho Munoz e Banda Forró Amarcante Meu parceiro Duca, é pra você garoto Bora em seus canecos Açougue popular, o parceiro lhe é Bora menino Não me pergunte como estou Não precisa se preocupar Dizer que estou sofrendo, não vou te fazer voltar Eu vou levando tudo o meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido, vou tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Não me pergunte como estou Andando triste, sou um pouco por aí Dizer que estou sofrendo Se você não está aqui Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Valmezinho Mendes E banda porra macante Eu vou levando tudo o meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Vou tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Valmezinho Mendes E banda porra macante Não me pergunte como sou Vivendo triste Sou muito por aí Dizer que estou sofrendo Se você não está aqui Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Eu já sei que é sua intenção Eu já sei que é sua intenção Eu já sei que é sua intenção O homem do carro preto Valeu meu irmão por estar sempre juntinho com a gente Nosso parceiro vereador Um dos morrinhos Obrigado meu velho E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar Alô Valmezino Nunes E banda Boa Amagante E essa é a nossa autoria Pra vocês curtirem Sucesso E vai te dar E vai te dar Salmão Nunes também Para LL lá em São Paulo Eu fiz tudo por você Mas não adiantou Me magoou E feriu meu coração Eu vou ter que entender Que a vida é mesmo assim Eu vou te esquecer Eu me apaixonei Por você De verdade Mas vou ter que esquecer Passa o tempo que passar Eu vou deletar você Do meu coração Você não merece o meu perdão Valmezino Nunes E feriu meu coração Eu vou ter que entender Que a vida é mesmo assim Eu vou te esquecer Eu me apaixonei Por você De verdade Mas vou ter que esquecer Passa o tempo que passar Eu vou deletar você Do meu coração Você não merece o meu perdão Não E tudo acabou Já chega O nosso sonho de criança morreu Aquele antigo amor Acabou Aquele sonho Nem você nem eu Paulo Zinho Nunes E banda Forra Abagante Procura Procura Outro sonho Pra sonhar Esse não vamos realizar Infelizmente A vida não deu mole Pra nós dois Vamos viver nosso passado Depois Não vai adiantar Olhe pra frente Se olharmos para trás Não vamos conseguir Esquece o passado Olha do seu lado Eu não estou mais aí Pra te fazer feliz Desculpa amor Desista de mim Paulo Zinho Nunes E banda Forra Abagante E eu só quero mandar Para meus irmãos Gi Mas também Para meu parceiro Wellington Lá em São Paulo Procura Outro sonho Pra sonhar Esse não vamos realizar Infelizmente A vida não deu mole Pra nós dois Vamos viver nosso passado Depois Não vai adiantar Olhe pra frente Se olharmos para trás Não vamos conseguir Esquece o passado Olha do seu lado Eu não estou mais aí Pra te fazer feliz Desculpa amor Desista de mim E tudo acabou Já chega O nosso sonho de criança morreu Aquele antigo amor Acabou Aquele sonho Nem você Nem eu Nem eu Vá o Luizinho Nunes E banda Forra Abagante Sei que nosso amor Acabou Agora não tem mais jeito Ela arrasou minha vida Deixando o ferido Deixando o ferido E machucando O meu peito Quando o amor parece verdade E na realidade E na realidade É só a aparência E com o tempo Nosso amor acabou Agora eu estou Curtindo a sofrência Deixando a sofrência Mas como foi triste Perder a pessoa amada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E toda vez que eu bebo por ela Eu durmo pelas calçadas E chorei de madrugada Acordo de madrugada E essa eu quero mandar Para meu primo Leonardo Vamos contigo Alô E toda a minha família Paulizinho Lúcia Paulizinho Lúcia E banda Forra Abagante Sei que nosso amor Acabou Agora não tem mais jeito Ela arrasou minha vida Deixando ferida E machucando o meu peito Quando o amor parece verdade E na realidade É só a aparência E com o tempo Nosso amor acabou Agora eu estou Curtindo a sofrência Mas como foi triste Perder a pessoa amada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E toda vez que eu bebo por ela Eu durmo pelas calçadas E chorei de madrugada Acordo de madrugada Mas como foi triste Perder a pessoa amada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E chorei de madrugada Acordo de madrugada E chorei de madrugada E chorei de madrugada Quero não se sentar Amor de madrugada E chorei de madrugada E chorei de madrugada Acabou Hoje o meu coração sofre Sem o seu amor Quero não te ver, quero não te ver Agora não dá mais, não entende Voltar atrás, porque tudo acabou O que antes era amor, hoje o vento levou Me esquece, por favor Agora não dá mais, não entende Voltar atrás, porque tudo acabou O que antes era amor, hoje o vento levou Me esquece, por favor Sucesso, moçada Ó Marcante 2018 Valmezinho Mendes e Vanda Forró Marcante Quanto tempo faz Se a gente não se vê O meu coração sofre Com saudade de você Querendo te ver, querendo te ver É tanta saudade E eu sinto de você Querendo te ver, querendo te ver Vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo E eu sinto de você Querendo te ver, querendo te ver O que antes era amor, hoje o vento levou Me esquece, por favor Agora não dá mais, não entende Agora não dá mais, não entende Voltar atrás Porque tudo acabou O que antes era amor, hoje o vento levou Me esquece, por favor Bora curtir! Vá o Luzinho Mendes e Vanda Forró 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 E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Baulizinho Nunes E banda forra marcante Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sou que eu não valo nada E eu esfarrola a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de bezinho Ela vem em minha praça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sou que eu não valo nada E eu esfarrola a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de bezinho Ela vem em minha praça Ela não larga eu Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Valmezinho Nunes E banda Forra Marcante Essa eu vou mandar Especialmente A minha esposa E toda a minha família Que nos apoia Um abração Lotação Lajeiro Aburutiama Rogério Turismo Valeu Os pinhaços do véio Quebrou 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 Olha o velhinho No meio do salão Com uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer Os pinhaços do véio Começou a endurecer Olha o velhinho No meio do salão Com uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer Os pinhaços do véio Começou a endurecer o espinhaço do réi Quebrou o espinhaço do réi Travou o espinhaço do réi Quebrou o réi tá bom O réi tá bom O véi tá bom O véi tá bom O besta bom O véi tá bom O bota pra moer Bota pra moer Deixa a madeira descer Bota pra moer Bota pra moer Bota pra moer Deixa a madeira descer Manda aqui, nós vamos, pessoal Nosso empresário Romildo Está aqui no estúdio juntamente com a gente E Arlindo dos Arlindos Muito obrigado pela participação E o espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os espinhaço do véi começou a endurecer Para o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os espinhaço do véi começou a endurecer O véi tá bom O véi tá bom E os espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou e o véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom Bota pra moer Bota pra moer Deixa a madeira descer Bota pra moer Volta pra moer, volta pra moer, deixa a madeira descer. Fazendo amor, dentro de uma van, você quer sucesso? E o telefone pra contato, 779865443. Fala pra nosso trabalho, Romildo. No grupo do WhatsApp, comentaram da galera, todo mundo falando, esse vídeo dela. Agora quer ser santa, depois que aconteceu, dizendo pras amigas, que foi seu ex. No grupo do WhatsApp, comentaram da galera, todo mundo falando, esse vídeo dela. Agora quer ser santa, depois que aconteceu, dizendo pras amigas, que foi seu ex. É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, eu disse é tudo puta. É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, eu disse é tudo puta. Ela fazendo amor, dentro de uma van. Ela fazendo amor, dentro de uma van. Ela fazendo amor, dentro de uma van. É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta. É tudo puta, eu disse é tudo puta, é tudo puta. É tudo puta, é tudo puta, no grupo do WhatsApp. Comentaram da galera, todo mundo falando, esse vídeo dela. Agora quer ser santa, depois que aconteceu, dizendo pras amigas, que foi seu ex. No grupo do WhatsApp, comentaram da galera, todo mundo falando, desse vídeo dela. Agora quer ser santa depois que aconteceu Dizendo pras amigas que foi seu ex Ela fazendo amor dentro de uma van Ela fazendo amor dentro de uma van Ela fazendo amor dentro de uma van É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta Eu disse é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta É tudo puta, eu disse é tudo puta Home Estúdio Libras Music Meu parceiro Léo Bahia, um abração parceiro Valmizinho Munes e Banda Porra Amagante Por que você diz por aí que não me ama Não é isso que eu ouço na cama Quando seu corpo está junto ao meu Por que os amigos comenta comigo Será que merece esse castigo Mas meu grande amor é você Preciso saber se é verdade ou se é ilusão Que sente por mim é amor ou tesão Preciso saber se é verdade ou se é ilusão Que sente por mim é amor ou tesão Paulizinho Munes e Banda Porra Amagante Por que você diz por aí que não me ama Não é isso que eu ouço na cama Quando seu corpo está junto ao meu Por que os amigos comenta comigo Será que merece esse castigo Mas meu grande amor é você Preciso saber se é verdade ou se é ilusão Que sente por mim é amor ou tesão Preciso saber se é verdade ou se é ilusão Que sente por mim é amor ou tesão Valmizinho Munes e Banda Porra Amagante Alô Leandro, tá pra você meu irmão Vamos curtir É Deus o cabelo de corda Tá pra você meu velho Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece está vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Me machucar Me machucar Valmizinho Munes E Banda Porra Amagante Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece está vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Me machucar Madrugada, solidão Parece está vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Me machucar Me machucar Me machucar Boa! 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 Legenda Adriana Zanotto